E até que enfim você chegou porque hoje eu tenho uma mensagem do mundo espiritual pra você O meu nome é Paissandro de Xangô e hoje eu vou abrir o Baralho Cigano Se concentra que essa mensagem é sua Deixa um coração pra mim que nada é por acaso Se você está aqui nesse exato momento é porque você precisa escutar essa mensagem Eu já tenho a minha casa aberta há mais de 20 anos aqui no estado do Rio Grande do Sul E eu faço orientações com as cartas ciganas e também com os buzos dos orixás E a consulta ela é por videochamada Vamos lá então, se concentra que essa mensagem é sua Aliás, tu quer confirmar se essa mensagem realmente é pra você? Clica aqui no botão de compartilhamento Se a quarta pessoa que você for compartilhar esse vídeo for uma mulher Aí está a sua confirmação, realmente essa mensagem é pra você Então vamos lá então E deixa nos comentários o teu nome, a tua data de nascimento E a cidade que você está vendo esse vídeo pra receber uma oração semanal Oração nunca é demais Então vamos lá então Se concentra, deixa um coração aí pra mim Respira fundo que essa mensagem aqui é pra você Vamos ver o que as cartas mostram Vamos ver As cartas primeiramente elas falam que você deve evitar mudar pelos outros Para de escutar conselhos, ó Conselho de quem nunca construiu nada E não pare a sua vida por opinião dos outros Lembra que opinião não paga a conta Se você não fazer por você Ninguém vai fazer Vem nova fase de vida pra você Mas ó, para de dar ouvido Ai, se eu fosse tu eu não faria isso Se eu fosse você eu faria isso Eu ia pelo lado A ou por o lado B Para, segue o teu coração Segue o teu instinto Porque as cartas mostram que você tem mediunidade Você tem os teus guias, ó Que acompanham você Mas às vezes tu escuta muita opinião dos outros Isso acaba atrasando o teu caminho Como já atrasou Lembra aquelas situações lá atrás que tu passou? Então cuidado Não repita os mesmos erros, né Não repete o mesmo erro Segue aquilo que a tua cabeça O teu destino tem que seguir As cartas mostram também Cuidado um pouquinho com a saúde Cuidado um pouquinho com o lado emocional também E também com a saúde física Especialmente nos rins, fígado E também na parte de intestino Cuidado e atenção Olha um pouquinho mais pra você Para de pensar só nos outros E esquecer de você Isso que tá errado Você é o pilar Se você não estiver bem Como é que o resto vai estar bem, né Então se cuida um pouquinho mais As cartas mostram também Cuidado Energias ruins Na parte de relacionamentos Pode ser com família Pode ser com a pessoa amada Cuidado, ó Muita energia de inveja Olho gordo E, quiçá, trabalhos feitos Então talvez a situação que tu está passando aí hoje Pode vir daqui Dessa situação ruim No espiritual que não está bem Vai atrás aí Marca uma consulta com alguém Não precisa ser comigo Vai, marca uma consulta com alguém Vem pra ver que de repente o que tu está passando Pode ter interferência do espiritual Vai atrás As cartas mostram que tu procurando isso Boas notícias vêm pra você Notícias boas de crescimento pra você Agora dentro desse mês Coisas novas acontecendo E a sorte mudando ao teu favor Mas, ó Cuida um pouquinho do teu espiritual Para de escutar a opinião dos outros E cuida um pouquinho mais da tua saúde E dá uma olhadinha na parte de relacionamento Hoje o salmo pra você refletir é o salmo 36 O número da sorte hoje é o 4 E a cor do dia é o azul Se precisar de mim Me manda uma mensagem Que eu terei o maior carinho em atender você Já não esquece de deixar aqui pra mim O nome, a data de nascimento E a cidade que você está vendo esse vídeo Para receber uma oração semanal Que eu faço toda sexta-feira E cá pra nós Positividade nunca é demais E deixa um coração aqui pra mim E compartilha esse vídeo Quem sabe tem outras pessoas Que precisam também escutar essa mensagem Gratidão Amém Axé Excelente semana Um ótimo dia Axé 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 Obrigado.